Unidave recebe o terceiro seminário de tecnologia da pré-fabricação. O evento tem como objetivo apresentar o estado da arte na tecnologia da pré-fabricação, visando demonstrar os avanços e inovações alcançadas pelo setor. Eu avalio que o nosso primeiro seminário, como a gente começou a trazer isso para o sul do Brasil, aqui na cidade de Rio do Sul, e os maiores polos e as associações hoje estão todas em São Paulo. Então a gente teve os primeiros, foram um pouco mais trabalhosos, mas hoje a gente consegue ver que pelo número de participantes, mais uma vez a gente tem acima de 180 inscritos, os palestrantes são pessoas renomadas no ramo da pré-fabricação, e cada vez mais a gente tem adeptos na parte de proprietários, diretores de empresas, e também seus funcionários e escritórios de engenharia ligados ao ramo de pré-fabricação. Então cada vez a gente está tendo, a cada ano que passa, uma procura maior, então isso reflete o desempenho desse seminário e a união que está tendo aqui no sul do país. Para os acadêmicos também é interessante, desde a interação com os profissionais que já trabalham na área, e também tem gente hoje da Itália, Alemanha, profissionais, proprietários de escritórios de engenharia, que vão estar palestrando de São Paulo, vai ter gente de Minas Gerais, em todas as regiões do país, então eles vão estar também aprendendo tudo o que tem de novo no ramo da pré-fabricação, e também, claro, o que é interligado junto com a engenharia, tudo o que tem de novo na engenharia. Bom, a primeira parte da apresentação, uma vez que se trata de um evento que integra o Brasil e a Itália, nós achamos interessante trazer, a título não só de curiosidade, mas de experiência para os ouvintes, o trabalho de um grande engenheiro italiano chamado Pierre-Louis de Nerve, e que ele, em seu trabalho, usava também o pré-fabricado. E, embora ele já tenha falecido há muitos anos, a gente entende que muito da experiência dele pode ser interessante e revivida hoje, quer dizer, um dos desafios que a gente vai mostrar hoje é, primeiro, mostrar como era o trabalho dele, como que ele desenvolveu de uma forma muito inovadora a execução das construções. E, segundo, uma leitura que nós fizemos de como trazer Pierre-Louis de Nerve para o século XXI, e a gente entende que tem muito o que ele possa nos agregar. Unidave. Tudo para que seu ensino seja superior. Obrigado. 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 Obrigado.